Fala galera, como é que vocês são? Aqui é o Matinho Ken, trazendo pra vocês hoje mais um vídeo E hoje estamos aqui no Hypixel pra jogar Build Battle E eu vou jogar aqui umas partidas com o Soldier que faz tempo que não aparece aqui no canal E é isso aí, vamos lá pro vídeo, se inscreve no canal caso você não for inscrito Também quero mandar um salve aqui pra Tamires E vamos pro vídeo Eu tenho meu ver, o nave espacial Já até mudou o chão aqui, véi Fazer de quartos, é? É, de quartos, vai deitado Ó, agora fazer aquelas pontes agudas, tá ligado? Ah, sim, sim, sim Vai, vou fazer um ETzinho aqui dentro, vai, entendeu? Vai ficar aqui Vai ser a boca do bicho Já fiz esse ETzinho aqui já Beleza Coloque, 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 coloque aqui Opa Vou fazer o olho aqui logo, senão eu vou ficar atrasando Fazer o olho do bicho Agora o olhinho aqui no meio que vai ser de diamante Esse sim Agora a boca dele, vou ter que pegar a lã Aqui, 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 aqui Esse ETzinho é top, hein? Adoro fazer o ETzinho, mano Esse ETzinho é top demais Aqui, ó, aqui do lado vai ter umas turbinas top, ó Eu tava precisando fazer umas asas, na verdade Seguinte, umas asas? Pô, é da hora, daí faz as turbinas, boa ideia Daí faz as turbinas na asa, né? Mas ideia não Deixa eu pegar aqui carvão pra fazer Tipo, lugar que ele tá sentado E, caraca, olha o tamanho dessa turbinas Cê é louco, tio, olha essa nada Ah, caraca Vai, eu vou fazer o fogo aqui Pegar vidro Vem de buenas Fazer o fogo até lá no final do cenário, ó Com a turbina grande dessa Agora, laranja Laranja, 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 laranja Beleza Caraca, hein, vai lá a asa do cara, velho Que que é isso? Aqui eu vou fazer, tipo Uns atirador laser, mano Sei lá, como é que fala isso E aqui, pegar um vidro verde E aqui vai tá saindo os raios lasers Já tira raios lasers, rapaz Eita, chegou no limite do terreno Olha, rapaz Já tira raios lasers Isso aqui vai ser um pouquinho menor Beleza, olha aí Caraca, hein Mano, olha essa asa que eu vou ver, fez, velho Que isso, que loucura Não sei nem onde é que eu faço essa turbina aqui, velho Caraca Faz lá na outra, faz lá na outra Falta um minuto só Beleza Cadê o quarto? Laranja, clima, olha Clima e meio É só tacar vidro Só tacar vidro Só tacar vidro Só faz o lugar lá que eu coloco Coloco aqui, aqui, aqui Aqui Agora é só puxar os vidros Só puxar os vidros Vidros, 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 vidros O que é isso, maluco? Olha esse poçante Olha esse poçante Tá, bora ver o que os caras fizeram Caraca, o que é isso? É um emoji? É um emoji chorando? É um emoji? Eu tô chorando de rir Vou dar super poop, velho Olha o nosso aí Ah, nossa Olha, eu quero Eu só acho que merece um legendário, né Eu acho que merece um legendário Olha só Coisa mais linda Não ganhou um legendário Esses caras do Hypixel Ultimamente tá muito ranzinza, velho Não tá lá de dano Não tá lá de dano Não tá lá de dano Pra ninguém É preguiça de voltar Tá ok nesse aqui Cadê? Cadê a nave? Cadê a nave? Fazer espaço É, o cara faz espaço Tem mais space chip É nave? Não é espaço É, o foguete na base de lançamento Tá ok Nada demais Que isso, rapaz? What as fuck? Que que é isso aqui? Parece um pirocoto Não, não é puxar De nada disso aqui É, que isso? Nossa, é a nave do Doctor Who Vem ver a Tardes Nossa, vou dar a Gude Pela ideia, velho Vou dar a Gude Pela ideia Esse aqui Gude também Até agora foi o melhor Que eu vi Tirando a Tardes ali É Ok Ok Ó, rapaz Esse aqui cheio de cores, ó Gude Cheio de colores Esse aqui Olha Gude também Ó, até tá tirando coisa ali, velho Vou dar épico nesse aqui Só porque eu não vou ter épico nenhum Esse aqui foi o melhor até agora Tô legal hoje Vou dar nota boa Esse aqui, ó Abduzindo Tá me abduzindo Abduzindo Esse aqui Que isso Mas o Gui é isso O Gui é isso Na tela do meu computador É duro Isso está parecendo Até o do meu computador Ganhamos, velho Ó, ganhamos, velho Ó, GG Caraca, olha que coisa linda, velho Nossa, essa asa Eu paguei muito pau pra essa asa, velho Ficou top demais Você é louco, tio Topzera Fazer, eu acho Bora tentar fazer um leão Não sou bom em fazer animais não Mas Na estenda Naquele jeito, né Que cor que eu leio É marrom? Amarelo E a jula dele é laranja Ó, eu prefiro fazer marrom Eu prefiro fazer marrom Ah, é verdade A jula é marrom Verdade Faz assim com aquela pata Com a pata Tipo ele deitar, tá ligado? Ah, deitar Eu vou fazer virado pra cá Porque aqui tem mais espaço Rapaz, será que isso aqui vai ficar bom? Ah, não é da um jeito Será que isso aqui vai ficar bom? Se eu ficar bom Eu jogo o Boni Milk E tudo se resolve É verdade Tudo se resolve com o Boni Milk Taca o Boni Milk no terreno Aqui, que melhora Agora, como que eu vou fazer a cabeça disso? Eu não faço ideia Beleza Beleza Agora fazer o focinho dele O focinho dele Acho que é só Um bloco aqui no meio Ou será que eu faço a boca grande, velho? Eu não sei Meio aberta, será? Meio aberta Eu não sei, velho Acho que vai ficar Não sei, velho Bora ver isso aqui Como é que vai ficar A jula vermelha Sem fazer cabeça de leão, não, mano Eu faço a outra pata Pra frente também Ou pra trás? Pra frente É Tá uma bosta Tá uma bosta Que coisa estranha Deixa eu pegar a cabeça customizada Ver se eu consigo resolver isso aqui É, eu não sei fazer cabeça de leão, velho Eu tô sendo inútil Olha, assim até que ficou melhor Vou deixar desse jeito aí Se você ver que não tem como melhorar aqui Você melhora depois Tá bom É, tá bom É o que tem pra hoje É o famoso É o que tem pra hoje Olha que top, mano Corbo deste leão Vou pegar aqui A jula A jula vai ficar pelo Porfogia, né? Porque, né? Não sei fazer isso, não Ah, eu também não Vou pegar aqui, ó Bora trocar aqui Senão vai ficar da mesma cor da jula Vou usar esse cinza aqui na garra Puxa a jula bem pra trás Porque a cabeça dele tá bem magra Nossa, mano Já o real tem, velho Caraca, velho Vamos ver como é que eu faço isso aqui, então Não sei fazer não, velho Tá parecendo o cabelo do Bob Marley Isso aqui, ó Parece do meu cabelo isso aqui, velho Caramba, Jesus Olha, isso tá parecendo uma flor, velho Calma, tá muito grande Diminui aqui, ó Tá grande, muito alto Ó, que tal Agora ficou legal Agora ficou legal A jula tá meio grandona ainda, mas Você vai fazendo ela aí Que eu vou modelando ela aqui na frente, ó Deixa eu ver 40, caraca, 40 segundos Deixa eu tacar a Bonnie Mil aqui logo Tacar a Bonnie Mil, senão eu esqueço Tacar a Bonnie Mil aqui Bonnie Mil é a resolução dos seus problemas Taque a Bonnie Mil que sua construção fica melhor Tipo, na área espacial, coloca a mata e taca a Bonnie Mil Bota a mata no meu espaço, velho Mais Bonnie Mil Porque Bonnie Mil é top Aí, botou umas pedras também Boa, garoto Olha o Leon aí É, né Não vou opinar Vou deixar pra quem tá assistindo eu opinar como é que ficou Esse aqui eu vou dar poop, velho Ficou bom, não Ficou legal, não Esse aqui eu também vou dar poop, velho Ficou legal, não Essa laranja com cabelo moicano aqui, velho É mesmo, parece aqui do cabelo de roqueiro, velho Que deixa careca com o moicano passando no meio Essa aqui é uma de madeira Essa aqui é uma escultura aqui de madeira É, é uma escultura muito ok Ok, vai Ó, esse aqui tá lindo, hein Belo o Leon Mirilhoso Nossa, maravilha, wonderful Que isso aqui Nossa, o Leon tá desnutrido, velho Alguém dá um cheeseburger pra esse Leon comer Acabibara aí, pô Ele tá com você Parece um sol sorrindo o rosto dele, hein Olha esse Caraca, olha esse Mano Mano É, que pô Eu gostei, eu gostei, eu gostei Top, top Ó o nosso aí Nossa, nós vim logo depois daquilo, velho Que vergonha Se bem que não ficou tão ruim não, ó Ele tá com cara tipo Eu sou mal, tá ligado? Eu não sou pequeno Eu sou normal, rapaz Esse aqui tá ok Ai, caralho Esse aqui tá ok, vai Vou dar ok aqui de generosidade Ok também, vai Ok da generosidade Esses pontinho preto era passandente? Deve ser Tá muito pequeno o passandente de leão, tá não? Esse aqui ia fazer no Google, ó Não, é Super pop Esse aqui ia botar um pop Porque, né O cara não terminou nem o corpo do bicho, velho Fez um quadradão Esse cara ganhou É É A gente ficou em qual? Segundo? Segundo lugar Segundo É, vai O leão tá cuspindo fogo É uma impressão minha, velho Tá comendo a carne, eu acho Ah, deve tá comendo a carne Mas ficou legal, vai Ficou da hora Não vai reclamar, não Mas é isso aí, galera Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não se esqueçam De se inscrever no canal Deixar o likezão aí, beleza? E é isso aí Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um forte abraço Falows E fui! Tchau Tchau